Este vídeo não tem como objetivo de glorificar nenhum tipo de crime ou criminoso de nenhuma forma. Os autores repudiam qualquer tipo de violência ou ato criminoso de qualquer natureza. Este vídeo contém material possivelmente perturbador para algumas pessoas, e que a critério da audiência se deve ou não prosseguir com o vídeo. Os autores não se responsabilizam por opiniões, considerações ou comentários publicados por assinantes ou visitantes nos vídeos do canal. Estes serão inteiramente de responsabilidade de quem os publicar. Considere-se avisado. 20 de fevereiro de 2008, norte da Alemanha. Matias tinha 32 anos, era um mecânico desempregado e tinha uma amizade de longa data com Bianca, que era enfermeira do hospital local. Até que essa amizade acabou se tornando um dos crimes mais brutais noticiados na última década no país. Hoje vamos analisar o caso chocante, mas pouco discutido na comunidade brasileira. Matias Shorman e Bianca Brust. True Crime Brasil. Além das fronteiras. Matias Shorman Lear. Tinha 32 anos. Era um mecânico desempregado na época dos fatos. Shorman era conhecido pelos amigos como uma total aberração, que possuía várias armas, facões, espadas e canhões de gás. Na sua aparência, seu cabelo e sua barba chamavam a atenção. Matias era fã de black metal, fanático pela banda Burzum. Ele chegou a se juntar a uma banda em 1997, chamada de Carp Noctem. Chegaram a lançar um disco oficial da banda em 2003, mas vieram a se separar em 2004. Vou colocar um trecho da apresentação deles aqui. Após a separação da banda, Matias foi trabalhar como mecânico. Nas horas vagas, dedicava seu tempo para acessar chans e fóruns sobre Gore. Criou seu perfil em um fórum chamado LOD, mas nunca interagiu com outros usuários. Na verdade, ele iria fazer uma única postagem que nunca mais seria esquecida. No restante do tempo, cultivava o amor não correspondido por uma de suas poucas amigas, Bianca Brust. Matias viu sua vida ir por água abaixo quando perdeu seu emprego na mecânica. A partir desse ponto, o rapaz ia começar a destilar seu ódio pela sociedade que ele culpava por seus fracassos. Então, no dia 20 de fevereiro de 2008, Sherman fez uma postagem no fórum que acessava, dizendo que ia botar um ponto final em tudo e finalmente ia descontar sua raiva na sociedade. E sua primeira vítima seria Bianca. Bianca Brust nasceu na cidade de Lear, na Alemanha, e era descrita como uma boa filha, boa neta, boa irmã e uma boa amiga. Tinha 27 anos na época dos fatos e trabalhava como assistente médica no hospital de Lear. Foi descrita por seus companheiros de serviço como uma moça gente boa e sensata, mas que tinha muitos amigos estranhos. Bianca mantinha um relacionamento sério com um rapaz da cidade que não teve sua identidade revelada. Esse namoro já durava mais de 4 anos. Mesmo Matias sendo um cara estranho, a um primeiro olhar, e até assustador, Bianca não parecia se incomodar com isso e nutria uma boa amizade com o rapaz, mas não correspondia aos seus sentimentos. Mesmo assim, na noite do dia 20 de fevereiro, aceitou o convite para ir até o seu apartamento. Não dá pra saber exatamente o que aconteceu entre os dois no apartamento, mas especula-se que o Shorman teria tentado uma última vez se declarar para Bianca, que após o rejeitá-lo, ele teria vindo a sufocar a garota levando a mesma ao óbito, mas o pior ainda estaria por vir. Já totalmente sem sanidade, Matias pegou uma de suas espadas e decapitou a Bianca. Em seguida, teve relações com seu cadáver. Pegou uma câmera fotográfica e tirou mais de 20 fotos do seu corpo sem vida, em posições obscenas, e de sua cabeça em cima de uma mesa. Uma das fotos, ele chega a colocar o seu raibã no rosto da moça. Então, por volta da 1 hora da manhã, postou essas fotos no site com o título de Fodendo um cadáver. Os usuários que viram comentaram que a postagem era fake, outros zombaram da situação, enquanto alguns viram que se tratava de um post real e avisaram os moderadores do site. Esses então tentaram entrar em contato com o criador do post, mas não tiveram sucesso. Algum tempo depois, a publicação foi apagada. Sabendo então que seria pego, Matias resolveu colocar seu plano em ação. Ele pretendia fazer mais um ataque. Então pegou uma mochila e suas duas espadas e colocou no banco traseiro do seu escorte vermelho. Colocou o corpo da Bianca em cima da cama, jogou gasolina no apartamento, incendiou-o e fugiu. Um dos vizinhos viu a cena e alertou as autoridades locais, informando em qual carro o suspeito estava. Com a chegada do corpo de bombeiro e das ambulâncias de emergência, o fogo foi controlado e o corpo encontrado em cima da cama. Por estar sem cabeça e sem sangue, em uma primeira impressão, acharam que se tratava de um manequim, mas em seguida notaram que se tratava de um corpo humano. Nesse momento, o telefone do médico recebeu uma chamada para se deslocar para um acidente que teria acontecido na rodovia, entre um escorte vermelho e um caminhão. Chegando lá, o socorrista percebeu que não poderia ter nenhum sobrevivente, já que o escorte teria invadido a pista contrária e dado de frente com o caminhão. Se tratava de Matias Shorman, que, sabendo que seria pego, preferiu tirar a própria vida em um acidente de carro. E por mais que não pareça, mas essa história tem como piorar. Quando o médico verificou o banco de trás e abriu a mochila, se deparou com uma cena que jamais esqueceria. Na mochila, Matias carregava a cabeça decapitada da Bianca, ex-colega de serviço do socorrista que também havia trabalhado no hospital de Lear. Bianca foi enterrada no dia 25 de fevereiro de 2008. Seu enterro teve a presença de 350 pessoas, lotou a capela e tiveram que fazer o enterro com as portas abertas. Mas para quem pensa que a história acabou aqui, infelizmente tenho que dizer que não. No ano seguinte, um site chamado ogrish.com viria a postar as fotos do corpo da Bianca. Porque, como todos nós sabemos, nada morre de verdade na internet. Os familiares da vítima ficaram chocados ao saber disso, pois eles teriam visto as fotos e imaginam o quão perturbador para a família é ver a sua filha em uma situação dessas. Hoje, se você fizer uma simples procura na internet com o nome da Bianca, você encontra facilmente as fotos do crime. Mas já aviso que são perturbadores. Se você chegou até aqui, significa que o vídeo foi interessante para você. Então, gostaria de pedir em nome da equipe do canal que você considere se inscrever, deixe seu like, seu comentário e sua sugestão para os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.